Música No último dia 12 foi lançado o Parque Científico Tecnológico Chapecó Arroba, uma parceria entre Uno Chapecó, Poder Público Municipal e Estadual e a SIC. O Parque Científico Tecnológico há muito sonhado pela Uno Chapecó, Poder Público e Setor Empresarial, começa a virar realidade. Por trás de um grande empreendimento, a esperança de potencializar a cidade nos setores econômico e social e ainda alavancar o município na área da inovação. Vai representar a potencialização do processo de produção acadêmica articulado com o mundo produtivo, ou seja, a universidade produzindo ou mobilizando conhecimentos novos para dinamizar o processo de desenvolvimento da região, a produção cotidiana, concreta das empresas, organizações das pessoas aqui na região. A criação do parque recebe apoio do projeto Inova Arroba SC, vinculado à Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico Sustentável. Esse conjunto de competências é capaz de transformar realmente a região e fazer com que Chapecó, que já tem uma grande sinalização na direção das indústrias de tecnologia avançada, possa se transformar realmente num local de grande inovação, unindo tecnologias, inovações em serviços, novas tecnologias. Eu diria para você que esse é um processo que começa com uma organização com base nas universidades, principalmente aquelas que têm pesquisa, e agora levar para a pesquisa aplicada para o mundo do negócio. O Chapecó Arroba ficará localizado nas proximidades da universidade. O terreno de 9.500 metros quadrados, onde a construção inicia, é doado pela Prefeitura Municipal. A obra será paga com recursos do governo estadual. O investimento previsto é de 46 milhões de reais. A previsão para o início da construção do parque é em 2013. O projeto vai atuar em quatro grandes áreas. Meio ambiente, saúde, desenvolvimento social e tecnologia e inovação. São quatro grandes áreas que vão compor todas as atividades que a gente pretende ter com o parque. Atividades que variam muito, atividades que vão desde a pesquisa, porque o parque é científico e tecnológico, então atuaremos muito fortemente com os nossos mestrados, com os nossos núcleos de pesquisa, atuará muito fortemente com a extensão da instituição e atuará também com todo aquele conhecimento que passa pela instituição, pela universidade. A partir dessas quatro áreas de atuação, se espera a geração de novos setores econômicos para o município. É uma realidade, acontece e vem contribuir para a movimentação ou ampliação da nossa matriz econômica de inovação. Para o diretor-presidente da Associação Empresarial e Industrial de Chapecó, a ASIC, o Parque Científico Tecnológico fortifica a relação entre a universidade e o setor empresarial. Vão ter empresas se estabelecendo, empresas novas, a relação instituição, universidade com os empresários. Então esse contato é muito importante para ir praticando e chegando até o empresário as práticas das universidades e das empresas que estão trabalhando lá. Para o reitor da universidade, o Chapecó Arroba representa a geração de oportunidades no município. Além disso, provoca mudanças no contexto regional. Oportunidades de desenvolvimento numa economia mais intensiva em conhecimento, ou seja, agregação de valor. Isso significa mais riqueza para a região. É um passo importantíssimo para que o Oeste Catarinense vá se preparando para atuar nesse século XXI, o século do conhecimento, no mesmo patamar que outras regiões do mundo estão fazendo. Obrigado.